O cupinzeiro, ou termiteiro, como também pode ser chamado, inicia-se com dois cupins. Isto acontece logo após a revoada das aleluias, ou siris, normalmente nos períodos de alta umidade e calor. Após o pouso, os cupins perdem as aças e em seguida começam a cavar para afundarem o termiteiro. Com a casa pronta, a fêmea inicia a oviposição, podendo chegar a depositar milhares de ovos por dia. Esses dois cupins, por sua vez, passam a ser o rei e a rainha, com a única função de procriar. Dos ovos saem as ninfas móveis, semelhantes aos operários que, através de sucessivas mudanças de pele, se definem como operários, soldados ou adultos. Os operários, como o próprio nome sugere, são os responsáveis por toda a manutenção estrutural e funcional da colônia. São eles que constroem e mantêm as paredes do ninho, os túneis de prospecção de alimento e todas as atividades relacionadas ao funcionamento da colônia. Os operários recolhem o alimento, processam-no e o fornecem boca a boca aos reprodutivos e aos soldados. Normalmente, eles são de aspecto frágil, são esbranquiçados ou acinzentados e cegos. Os soldados, por sua vez, são primariamente responsáveis pela defesa da colônia contra predadores e outros intrusos. Sejam estes invertebrados, como as formigas predadoras, ou vertebrados, como os tatus. Os soldados também protegem os operários por ocasião da coleta de alimentos. Entretanto, eles são incapazes de recolher alimento. Portanto, os danos por cupins são sempre causados pela ação direta dos operários. Outra característica dos soldados é a sua morfologia tipicamente adaptada para a defesa. Observe como ele é bem diferente. Apresenta a cabeça amarelada, queratinizada, com mandíbulas desenvolvidas. A morfologia dos soldados varia muito de espécie para espécie. Algumas, por exemplo, têm mandíbulas potentes que servem para dilacerar o corpo dos inimigos. Outras espécies, ao invés de mandíbulas potentes, têm um tubo que se projeta da parte frontal da cabeça, como se fosse o nariz avantajado. Através destes tubos, tais soldados liberam compostos químicos que são muito efetivos na defesa da colônia. Existem ainda aquelas espécies em que os soldados apresentam ao mesmo tempo mandíbulas potentes e tubos frontais. Por convenção, estes diversos tipos de indivíduos morfologicamente distintos presentes no cupiseiro são chamados de castas. Como acabamos de mostrar, existem a casta dos reprodutores, onde você encontra o rei, a rainha e as formas aladas, a casta dos operários e a casta dos soldados. Outros indivíduos da colônia, chamados de reprodutivos suplementares ou secundários, podem ser formados a partir das castas dos operários. Esses indivíduos, quando necessário, são capazes de exercer funções reprodutivas, auxiliando o casal real na ampliação do ninho. Até onde se sabe, a formação desses reprodutivos secundários pode ocorrer a qualquer momento da vida da colônia. Quando, por exemplo, a rainha fica velha ou doente e diminui a postura, ou mesmo quando ela é destruída, esses indivíduos conseguem retomar a reprodução e manter a colônia viva. Assim, para o controle efetivo de cupins, não basta que a rainha seja eliminada. É preciso ter certeza de que todos os operários da colônia foram mortos. Por isso, a simples prática de destruir o cupinzeiro com enxadão não é recomendada. Ela pode não resolver o problema. Nesse exemplo, você observa que ocorreu, em pouco tempo, reconstituição do cupinzeiro, ao contrário das formigas que necessariamente têm a colônia destruída com a morte da rainha.